Música O principal foco da nossa pesquisa é a produção do etanol 2G. Então o que seria o etanol 2G? O que ele diferencia do etanol de primeira geração? É apenas a matéria-prima que é empregada no processo que diferencia o etanol 1G do etanol 2G. No etanol 1G a gente utiliza a sacarose proveniente do caldo de cana para fazer a fermentação e produzir o etanol. Já o etanol 2G surgiu com uma perspectiva de utilizar os resíduos gerados no processo de primeira geração. A gente tem volumes imensos gerados nas usinas de bagaço e palha que poderiam ser melhores aproveitados. Então a nossa pesquisa está no foco de hidrolisar e fermentar simultaneamente esse bagaço e essa palha para a conversão de glicose e depois a glicose ser convertida em etanol. No entanto, a sacaromyces, que é o micronismo que a gente trabalha na indústria, que faz a conversa da sacarose e da glicose em etanol, ela não consegue hidrolisar polímeros maiores como a celulose e a hemicelulose que estão presentes no bagaço. Então é necessário enzimas para que esse micronismo seja apto a quebrar essas moléculas para depois conseguir fermentar ela em etanol. Então o nosso objetivo aqui é inserir genes, inserir enzimas na levedura industrial para que ela fique apta a converter o bagaço em etanol diretamente atrás de uma etapa de hidrólise e fermentação simultânea, em uma única etapa. Isso torna o processo mais viável econômicamente, deixando o etanol 2G mais competitivo. Porque a gente diminui uma etapa, a gente não precisa adicionar enzimas no processo. O próprio micronismo vai produzir essas enzimas necessárias para hidrolisar esse bagaço através dessa técnica que a gente trabalha aqui com a expressão heteróloga. Esse trabalho, ele já gerou duas patentes. Uma primeira patente utilizando uma levedura de laboratório e agora a nossa segunda patente utilizando uma levedura industrial, que é a levedura mesmo utilizada nas usinas. Então o objetivo da nossa pesquisa é fazer com que esse micronismo fique apto através da inserção dessas enzimas e consiga então degradar o bagaço em etanol 2G, que é o etanol de segunda geração que é produzido através dos resíduos agroindustriais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho